E aí O Pino Lago, orgulhosamente apresentador Preparado espírito manualizado, mais confiável e com uma avançada tecnologia no Ísia Bota lá o seu nome, o bairro ou a sua cidade E pra quem você Você vai ouvir Pode ver que vai começar Não tem mais jeito Não adianta tentar Já foi perfeito Só pra dominar Teu pensamento Que eu vou te hipnotizar No meu talento Cidade Pra hoje a noite No bife de tira todas as noites Mulheres só pagam 20 E 13 reais no rodízio de pizza Com direito a bife Queijos e pratos quentes Aguardamos você e sua família Na rodovina 426 em Itur 11 9 9655 7324 Flore 11 5704 3286 30 42 42 42 42 42 43 43 43 42 43 43 44 45 45 44 MDP Cidade Patinho no esporte